Olá pessoal, estou aqui hoje para fazer um pequeno tutorial das primeiras utilizações do ForPDI. Vocês podem no GitHub encontrar várias instruções de como configurar, compilar e subir, fazer um deploy, fazer uma implantação do ForPDI numa infraestrutura própria. Após seguir os passos que lá estão delimitados no readme.md, você terá um ambiente similar a esse. Estou testando ele no localhost, mas vocês terão um ambiente similar a esse na sua infraestrutura. Então, primeiramente, nós precisamos fazer o login com o usuário padrão. Nada mais é que admin arroba forpdi.org a senha 12345. Ao efetuar o login com o usuário administrador, vocês vão se deparar com essa tela, que não tem nada configurado ainda, como vocês podem ver, um dashboard vazio, certo? Através do menu no canto direito superior, vocês têm acesso a algumas opções. A primeira opção que deve ser configurada na utilização é a opção sistema, ok? Na opção sistema, nós vamos precisar configurar uma nova instituição. Essa nova instituição, ela será atrelada posteriormente a um domínio e, através desse domínio, você vai ter a separação dentro da sua instituição. Você pode separar por órgãos ou por diferentes tipos de diferentes divisões. Você escolherá a que será mais propícia para a sua instituição. Bom, aqui eu vou fazer um cadastro fictício, ok? De uma instituição. Darei o nome de forpdi. O URL da logomarca, você só precisa colocar uma URL de uma imagem. E aqui uma pequena descrição. Após a descrição, vocês colocam uma cidade e um estado. E aqui, vocês podem clicar para salvar. Essas outras opções, por enquanto, deixem desse jeito. E podem clicar para salvar. Aqui é a minha instituição que eu acabei de criar, mas já vai estar aparecendo disponível. E aí, eu já posso partir para a segunda etapa, que é cadastrar um domínio. Na aba aqui em cima, troquem para um domínio. Bom, na parte de domínios, vocês vão precisar cadastrar um novo domínio. E isso acarreta algumas restrições. Você precisa ter um domínio para executar o seu forpdi corretamente. Não adianta executar pelo IP. Você vai precisar de um domínio, pois o forpdi trabalha com a técnica de multitenant. Então, ele vai usar esse domínio para dividir os diferentes tenants da aplicação. Na criação de um novo domínio, vocês têm que preencher alguns campos importantes. O campo de host é onde você colocará o domínio com a porta de acesso. No meu caso, eu estou dando esse exemplo com a porta 8080 no localhost. Então, eu preciso especificar tanto o host quanto a porta. Em seguida, a gente vai colocar a URL base. A URL base nada mais é que a URL de acesso ao sistema. Entretanto, algumas vezes, você pode usar contextos. Então, se você usa contexto na sua aplicação, como o meu exemplo, você precisa colocá-lo aqui. O tema atualmente só tem dois. A gente pode escolher o padrão, esse tema azul. E seleciona a empresa que a gente acabou de criar. Clicando em salvar, seu domínio já vai estar registrado aqui. O seu próximo passo é recarregar a sua página do navegador para que ele carregue as informações referentes ao domínio. Então, vejam que agora, como eu acabei de criar o meu domínio, eu já consigo ver a opção de cadastrar novo plano. Ok? Nessa opção de cadastrar novo plano, é onde você pode começar a configurar o seu plano de meta. Normalmente, não vai ser o usuário administrador de sistema, que é esse usuário que a gente está logado, quem vai fazer esse tipo de tarefa. Serão usuários administradores da instituição. Ou seja, administradores deste domínio. Para criar um novo usuário dentro deste domínio, você precisa convidá-lo. No menu superior direito, existe a opção de usuários. Na tela de usuários, você terá duas opções. Você pode convidar um usuário, onde ele terá que completar o seu cadastro seguindo um link que será enviado por e-mail. Ou você pode cadastrar diretamente um usuário ao invés de convidá-lo. Dessa forma, ele já terá o acesso completo, recebendo manualmente seus dados de acesso. Os usuários têm permissões. Essas permissões vão definir quais ações eles podem tomar no sistema. Nós temos quatro tipos de permissão, ok? Esses quatro tipos de permissão são o colaborador, o gerente, o administrador e o administrador de sistema. O usuário que nós estamos logando no momento é o administrador do sistema. Ele consegue configurar novas instituições, novos domínios, novas estruturas de plano, entre outras opções que não estão disponíveis para os outros. Os administradores, eles conseguem gerenciar os usuários e conseguem cadastrar novos planos e tudo que há dentro do plano. O nosso usuário gerente, ele consegue trabalhar dentro de um plano já criado, os planos de meta e o documento do PDI. Já o colaborador, ele apenas alimenta dados das metas cadastradas de um plano. Ele não pode arquivar, criar novos planos, entre outras coisas. Ele só vai conseguir alimentar o plano que foi criado. Inicialmente, essas são as funções básicas do sistema. Com isso, vocês já conseguem começar a utilizar. Cadastrem seus planos de metas e sigam o fluxo do sistema. É um sistema bem intuitivo. Em um próximo tutorial, cobriremos mais opções existentes dentro do sistema. Obrigado. Tchau. Tchau.